Em Santa Catarina, uma jovem com uma doença congênita conseguiu na justiça que o Estado forneça a ela, de graça, fraldas descartáveis. A família provou que não tem condições de arcar com esses custos. Em recurso ao STJ, o Ministério Público conseguiu estender os efeitos dessa decisão a todos os processos semelhantes. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina havia entendido que esse era um caso particular que poderia não ser reproduzido no futuro devido à possibilidade do surgimento de novos medicamentos e tratamentos. Além disso, com base no Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal considerou que não seria razoável impor ao poder público os custos da publicação da sentença. A ação foi movida em favor de uma jovem de 21 anos, cuja família não tinha condições financeiras de arcar com um custo médio mensal de R$ 400 para a compra das fraldas descartáveis. Na ação civil pública, o Ministério Público pedia a atribuição da eficácia erga hominis ao acordo, que garante a extensão dos efeitos da decisão a todos os processos referentes ao assunto. No STJ, o ministro relator na segunda turma, Og Fernandes, reformou a sentença do Tribunal de Justiça e garantiu a extensão do alcance do acórdão. Segundo ele, os efeitos da sentença devem abranger todas as pessoas enquadráveis na situação descrita no processo. Caso contrário, haveria graves limites às potencialidades da ação civil pública, o que não pode ser admitido.